Pela vida da sua família, da nossa irmã Maria do Carmo, que tem cuidado muito bem aqui do meu primo, pra isso a gente vê que ele tá bem forte aí, uma pele bem limpa, bonitinho, graças a Deus. Isso demonstra que ela tem muito cuidado dele, graças a Deus. Então, meu irmão, que Deus te dê muitos anos de vida, muita felicidade, muito amor, muito carinho com a sua esposa, com a sua família, que é isso que eles lhe dão também. E eu sei que você tem uma família abençoada por Deus, porque você obedece a Deus, e quem obedece a Deus é abençoado, graças a Deus. Então, eu quero aqui deixar dois versículos da Palavra de Deus para o nosso irmão, que está aqui em Salmo 92, versículos 12, 13 e 14, que diz o seguinte, O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E é isso que você é, meu irmão. Que Deus te abençoe, que você continue demonstrando para Deus, para a igreja, para a sociedade, que você é um homem de Deus, obediente a sua palavra, é um servidor na casa do Senhor, e é presbítero há muito tempo. Continua aqui, juntamente conosco, com muita coragem, com muita garra, louvando a Deus, tocando o seu instrumento. E, como eu falei, tanto os bons exemplos para cada um de nós, que possamos sermos seguidores, com bons exemplos deles. Assim como o apóstolo Paulo disse uma certa vez, não é, meus amados irmãos? Que ele, sei de meus imitadores, assim como eu de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fez isso. Dizendo para a igreja de Cristo, naquele tempo, que a igreja pudesse ser imitadora de Deus, assim como o Paulo era imitadora de Cristo. E você também é uma dessas pessoas que imita Cristo, com os seus bons exemplos, com as suas ações, com as suas palavras. E isso é maravilhoso, é importante, porque não adianta nós queremos ser uma coisa que nós não somos. Então, nós temos esse bom cuidado de nos apresentar diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Parabéns, meu irmão, eu peço uma salva de palmas para o nosso irmão. Glória a Deus. Obrigada. 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 Obrigada.